Há uma poderosa força que move nossos protagonistas. Uma busca, uma chance de reescrever a própria história, de renascer, sem precisar morrer. Eles ouviram o chamado, cerraram as grades de suas prisões imaginárias, venceram seus medos e saíram para o mundo. Mas não se engane, não acaba aqui. O lugar seguro está cada vez mais distante. E a linha entre o bem e o mal, uma estorva. Os tolos e pobres de espírito ficam pelo caminho. Os que chegam, encontram no fim um novo começo. A redenção. Bem-vindo à nova lenda dos cinco dos anéis. Os anéis de poder. Existem maravilhas nesse mundo. Eu posso sentir. Amém.